Eu sei que você gosta de brincar, mas de amor, mas não comigo, não, não, sei também que você, eu não sei mais nada, diria que você vai ouvir de alguém o que ouvi de ti, então irá pensar como eu. Sonhei, irmão, não vá, não vá, você é quem quer saber. Eu sei que você gosta de brincar, mas de amor, mas não comigo, não, comigo não. Sei também que você, eu não sei mais nada, diria que você vai ouvir de alguém o que ouvi de ti, então irá pensar como eu. Sonhei, irmão, não vá, não vá, não vá, você é quem quer saber. Eu sei que você gosta de brincar. 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 Ouvi de alguém o que ouvi de ti Então irá pensar como eu sonhei Não vá, não vá, você é quem é Quer saber, eu não sei Eu sei que você gosta de amores Só comigo não Comigo não Sei também que você, eu não sei 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 Eu não sei